Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês uma maquiagem de regresso às aulas. Este vídeo vai ser dedicado mais às adolescentes, porque eu sei que elas gostam de ir todas lindas e maravilhosas para a escola, para o colégio. Então, este vídeo vai ser mais voltado para elas. Claro que você também pode usar esta maquiagem, é uma maquiagem super simples, não tem muito segredo e não vai tomar muito tempo de manhã, dá para você usar perfeitamente também para o trabalho. Então, vai ser uma maquiagem rápida, eu vou fazer desde o início, desde a preparação da pele, desde o protetor solar, principalmente. Então, vai ser assim tudo junto com vocês, tá bem? Então, vamos lá, vamos começar a nossa maquiagem de regresso às aulas. Gente, protetor solar a gente aplica em todas as áreas descobertas, principalmente agora nessa fase do verão. Aplica em todas as áreas que estejam à mostra, ok? Se você tem cabelo curto ou usa muito cabelo preso, passa protetor solar nas orelhas, tá? Eu vou começar então aplicando o protetor solar, eu uso este da Mary Kay, ele tem o fator de proteção número 30 e não tem óleo, tá? Então, ele é muito bom. Eu vou pegar um pouquinho só, vou aplicar no rosto, em todas as áreas que eu precise passar protetor, tá? Então, olha, pescoço, rosto, eu passo no lábio também, eu só não passo na área dos olhos, porque senão vai arder meu olho até deschega. Sofro com isso. E passo também, olha, nas orelhas, tá bem? Porque elas estão à mostra, com esse cabelo curto não tem como, né? Mas é preciso passar nas orelhas também, tá? Proteção nunca é demais. Agora no verão, mesmo que eu não vá pra escola, eu uso só os corretivos pra fazer a pele. Porque eu não gosto de muita maquiagem neste calor, tá insuportável. E não dá pra ficar aí com o rosto cheio de maquiagem, nem que seja BB Cream, nem que seja base, não dá. Então, eu uso só o corretivo. Eu vou vir direto com o pincel que eu aplico base, tá? Que ele é bem fofinho. E vou pegar o meu corretivo de olheira mesmo, normal. Só pra fazer umas correções na pele. Nessa fase de adolescência, a gente não precisa fazer muita coisa, tá? Na pele. Então, olha, só um corretivo é o suficiente. E ainda mais agora no calor, não necessita passar base, não necessita passar nada. Então, eu vou só dar uma correção na minha pele, tá? Vou cobrir um pouquinho a olheira e em cima do olho. Estão vendo como faz diferença? Não preciso aplicar, gente, base. Não preciso aplicar nada que cubra demais. Só o corretivo e espalhando muito bem já é o suficiente. Olha, então eu só cobri aonde eu achava que era necessário passar o corretivo, tá bem? Geralmente, é no centro do rosto, que é onde bate mais a luz do sol. E é onde, geralmente, a gente tem alguma imperfeição. Aqui dos lados, eu passei só o corretivo que já estava no pincel, tá? Eu não peguei corretivo pra passar ali. E tá ótimo, gente, a pele tá praticamente feita, tá? Não tem necessidade de exagerar, meninas que vão pra escola, principalmente de manhã. Não tem necessidade de exagero. Agora eu só vou dar uma matizada nesse corretivo com uma base em pó, tá? Pode ser um pó compacto, pode ser um pó solto, pode ser o que for. Eu tô usando a base em pó da Mary Kay, essa é a Ivory 2, é a minha cor, tá? E eu vou só, olha, dar uma matizada no corretivo e tirar um pouquinho do brilho da pele. Essa é a pele que eu tenho feito agora no verão, gente. Nesses dias que tá muito quente aqui na minha cidade, tá insuportável. E eu não consigo usar maquiagem. Então, eu tô usando só essa preparação de pele, que é o suficiente pra mim. Eu não preciso de mais nada, a não ser do corretivo e do pó, tá bem? A pele tá feita. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um blush e vou fazer um truquezinho muito rápido, porque a gente não tem muito tempo de manhã, né? A adolescente não gosta de acordar cedo, principalmente pra ir pra escola. Se fosse pra ir pra uma festa, todo mundo gostava de acordar cedo. Mas, como é pra ir pra escola, ninguém gosta de acordar cedo. Então, o truque de hoje é o seguinte. Eu vou pegar um blush marronzinho, com um pincel de blush, mas bem pequenininho, tá? Ele não é muito cheio, tá? Olha lá. Não é muito cheio. Então, eu vou fazer assim. Vou fazer o meu blush, né? Sorrisão, já logo de manhã, ninguém tem vontade de sorrir. Não é? Eu não tenho vontade de sorrir de manhã, mas eu sorrio quando eu preciso. E daí, olha, eu vou aplicar um blushzinho, só pra dar aquela coradinha. Um marronzinho, né? Só pra dar uma coradinha aqui, assim, olha. Dá um arzinho de saúde. E daí vai vir o truque. Vou pegar o mesmo pincel e o mesmo blush e vou fazer assim, olha. Muito prático. É só pra tirar esse brancão de cima do olho que fica por causa do corretivo. Gente, muito prático. Não é? Pronto. Já tirei o branco de cima do olho. E agora eu dei uma corzinha e ficou tudo muito natural. Ótimo. Próximo passo. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar um lápis. Este daqui é o da Bela Oddy. É da minha nova parceira do blog. Da Adriane Gessinski. Adri, se eu errei seu nome, me perdoa. Então eu vou vir com o lápis, tá? Vou passar na linha d'água. É um lápis bem macio. Eu confesso que eu não conhecia a marca. Não conhecia os produtos, né? A marca eu conhecia. E é um lápis bem macio. Ele não machuca, não arranha. E eu vou vir aqui, olha, pelo lado de fora, só um pouquinho aqui no cantinho. Porque eu tenho reparado em adolescente, sabe? E elas usam só aqui no cantinho. Não sei por quê. Pelo menos aqui na minha cidade. Então elas usam só assim. Não posso passar minha mão muito perto do olho, não, porque eu tô com protetor solar na mão. Se não, já viu, né? Começo a chorar aqui. Olha, já comecei. E um pouquinho do lado de fora. Agora é um dos truques que eu vou dar hoje, meninas. Principalmente pras adolescentes. Que eu vejo muito. Elas passam lápis de olho. Olha, já. Ele borra porque com esse calor é impossível você não borrar lápis de olho quando você passa aqui fora, tá bem? Meninas, adolescentes, pelo amor de Deus. Porque eu vejo vocês com o olhinho borrado e eu não quero ver vocês com o olhinho borrado. Tá? Vocês acordam, se maquiam pra ir pra escola. Todas lindas e maravilhosas. E fica lá com o olhinho borrado por causa do lápis, tá? Porque o lápis começa a derreter e fica aquela meleca. Truque, meninas. Muito simples. Pega lá uma sombra marronzinha, tá? Bem clarinha. Não precisa ser nada muito forte. Pega um pincel com a seda mais durinha, mais firminha, tá? E curtinha. E daí o que nós vamos fazer? Vou passar por cima desse lápis. O preto vai continuar aqui, tá? Vocês não vão perder o lápisinho preto aqui do canto do olho. Eu vivo brigando com a minha sobrinha por causa disso. Julia, se você estiver assistindo... É, de você mesmo que eu tô falando. Não, tô brincando. Não tô falando de você, tô falando das adolescentes em geral. Só passar aqui e dar uma esfumadinha, gente. O lápis não vai derreter daí e não vai borrar. Tá? Deixa assim, olha, bem esfumadinho. Se precisar tirar um pouquinho, olha. Fica diferente? Fica. Só que pelo menos o lápis não fica borrado. Tá bem? Vamos lá repetir aqui. É, meninas. Eu passei o lápis... Com o protetor dando o olho. Tá bem? Passei, olha. Esfuma. A sombra aqui vai fazer com que o lápis não borre. Tá bem? E fica muito mais bonito esfumado. Assim, né? Curvex. Vamos lá fazer a parte de cima. Será que esse vídeo hoje tá repleto de dicas, gente? Aproveitem. Porque... É assim mesmo. Eu acho que eu esqueci de passar na fila, sabe? Quando eu nasci. Esqueci de passar na fila do cílio e da sobrancelha. Não sei por quê. Mas eu acho que eu esqueci. Ok. Máscara pra cílios. Eu vou usar a Lash Love da Mary Kay. Que é a que eu sempre uso. Que eu gosto muito dela. Foi meu achadinho do ano passado. Eu usava só a Ultimate. E agora eu estou usando só a Lash Love. E agora eu vou fazer assim, meninas. Com muito cuidado. 500 camadas de máscara. Tá? Só que entre as camadas eu vou dar um truquezinho pra vocês. Ok? Então fica aí ligadinha. Porque vai começar a sessão dicas de maquiagem. Vou passar aqui uma camada. Se borrar a pele, meninas, não tem problema, tá? Deixa ela secar. Não se preocupem. É normal acontecer, tá? Comigo acontece todo dia. Toda hora, todo minuto, todo segundo. Eu borro mesmo. Mas depois a gente limpa. Tá? E com esse calor, gente, não tem quem aguente. Muito menos maquiagem. Então olha. Máscara. Tá? Vou deixar essa daqui secar um pouquinho e vou lá pro outro outro. O vídeo hoje é prático. Tem nada de muita maquiagem hoje. E eu quis fazer esse vídeo. Eu vou dizer realmente por quê. Porque eu vejo meninas lindas, maquiadas, pra ir pra escola. E daí o que que acontece? Toda borrada. Não sei se elas fazem meio dormindo. Ou se elas erram na mão. Ou esquecem de passar qualquer coisa. Mas que dão vontade de parar e falar. Filha, pelo amor de Deus. Vamos lá. Segunda camadinha. Deixa eu pegar mais. Eu vou passar três camadas, tá? Eu falei milhões e milhões de camadas. Mas eu vou passar só três. Vou passar aqui a segunda camada. Tô ainda na parte de cima, tá? Nem passei embaixo ainda. E eu tô aqui com o olho ardendo por causa do protetor solar. Quem manda a pessoa ter alergia, dá pau, né? Passei as duas camadas, meninas. Eu agora vou vir com o pó translúcido. Isso mesmo. Pó translúcido. E com um pincel bem fofo. É o pincel que eu faço o esfumado do côncavo. E vou pegar o pó translúcido. Ha, ha. E agora? É agora. E vou passar na máscara. Não passa muito também, né, gente? Não vai sair com o olho remelento de pó. Mas isso daqui vai ajudar, sabe o quê? Dar volume. Depois de ter aplicado o pó translúcido, a gente vai voltar na máscara e vai passar a terceira camada de máscara nos olhos. E vamos lá. Volta lá na máscara e capricha agora. E vamos lá. Faz muita diferença, meninas. Muita, muita, muita. E como eu sou muito legal, eu vou passar mais uma camada. Porque eu não me contento com três. Eu tenho que ser quatro. Ah, meu Deus do céu. Não, eu tô passando o mesmo quatro porque eu não tenho muitos cílios, gente. Meu cílio é muito fininho. Se eu não passar, parece que eu não passei nada. Estão vendo, meninas? Nada como máscara com pó translúcido. Ok, meninas. É assim. Sujou um pouquinho com a máscara. Eu vou deixar secar. Enquanto isso, eu vou passar o batom. Tá? Se vocês quiserem passar um gloss, passem um gloss. Se vocês não quiserem passar um gloss, vocês passem um batom. Eu optei em passar um batom clarinho. Óbvio. É pra adolescente. É pra de manhã. É uma maquiagem pré-escola. Então, sem exageros. Ok? Então, é assim. Eu vou deixar secar antes de tirar. Enquanto eu deixo ali secando a máscara na pele. Porque é muito mais fácil remover assim. Eu vou aplicar o batom. Eu escolhi o batom da Bela Oddy também. Claro, né? Ele chegou essa semana. Eu tinha logo que fazer um vídeo com ele. É um rosa maravilhoso, gente. Olha lá. É um rosa mate. Ele é um mate, mas ele é um mate que não deixa o lábio seco. Nem a aparência. Ele não deixa aquele craquelado no lábio. Mas também não deixa a sensação de que tá seco demais. Ele deixa bem cremoso o lábio, tá? E deixa o efeito mate, claro. Olha que lindo, gente. Não é linda a cor desse batom? Essa daqui é a cor 03, tá? Bela Oddy. Agora com uma haste flexível, eu vou limpar a máscara. E vou limpar com muito cuidado, gente. Pra não tirar nada do lugar. Então, olha. Puxa um pouquinho aqui, olha. E é só limpar, gente. É a coisa mais simples que tem. Por favor, não saiam com o olho sujo. Fica feio. Gente, pra limpar a pele, é a coisa mais simples que tem, ok? É só pegar haste flexível seca. Porque você esperou secar a máscara, então qualquer coisa que você passar ali vai craquelar, vai arrancar a máscara que ficou na pele. Então, nada de passar o cotonete na boca pra pegar saliva, tá? Não é preciso... Não é preciso molhar com demaquilante pra tirar, porque é a coisa mais simples que tem. Eu fiz aqui agora pra vocês com haste flexível seca, ok? O único segredo é que você não pode fazer de jeito nenhum acabar de passar a máscara e já ir limpar. Porque vai borrar tudo, tá? Então, passa a máscara, deixa secar, vai lá, termina a maquiagem, passa o batom, ilumina tudo que você quiser iluminar. Só depois é que você vai e limpa, ok? Certo? Combinado? Então tá bom. E é isso, meninas. Uma maquiagem super simples pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que aproveitem todas as dicas que eu dei. Lembram delas? Não? Vou deixar no blog então, tá bem? Usem e abusem dessas dicas, meninas. É uma maquiagem super simples. É uma maquiagem que eu, agora no verão, no calor, pra sair pra trabalhar, é uma maquiagem simples que eu faço praticamente todos os dias. É um olho super rápido, não tem segredo nenhum. Mas hoje, neste vídeo, é uma maquiagem pras adolescentes, pro regresso às aulas, tá bem? Eu vou deixar no blog a lista de todos os produtos que eu utilizei e também todos os contatos da Adriane, que é consultora da Vela Ode e a nova parceira do blog. Seja bem-vinda, Adriane. Eu vou deixar também um código, que é pra vocês utilizarem com a Adriane, tá? É só com a Adriane que esse código vai funcionar, pra vocês terem um descontinho, ok? E se você gostou do vídeo, cliquem em gostei pra mim, que é pra ajudar na divulgação. E inscrevam-se no canal. Beijinhos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho